Música Olá, boa noite. Hoje foi dia de recomeço para as famílias que ficaram desabrigadas na Compensa, zona oeste de Manaus. Um incêndio destruiu cinco casas e atingiu outras três ontem à noite. Há riscos de desabamento na área e a Defesa Civil monitora o local. Hoje pela manhã foi possível ver o tamanho do estrago. Casas destruídas, objetos queimados, muitas cinzas e alguns pontos de fogo. Seu José ainda se recuperava do que viu. Ele já havia ido dormir ontem e acordou assustado com as chamas. Eu estava em casa e quando eu me acordei a língua de fogo estava entrando para dentro de casa. Aí eu só pegava a parte do documento e descia escorregando. Eu estava me tremendo, porque eu sofri de deficiência mental. Eu pensei que ia desmaiar lá dentro de casa. Foi por volta das sete e meia da noite. Segundo os moradores, uma pane elétrica em um ar-condicionado de uma das casas teria causado um incêndio. Ao todo, oito casas foram atingidas e cinco ficaram totalmente destruídas. Era umas oito e meia, mais ou menos, quando minha sobrinha bateu no meu quarto lá e a gente tinha que estar pegando fogo. Aí eu desesperei, deixei meu filho lá na rede e eu corri e estava pegando fogo ar-condicionado da casa da primeira vizinha lá. Aí quando eu voltei para pegar uma água para rogar, já era, já estava consumindo tudo já o quarto. Foi muito rápido. Segundo o Corpo de Bombeiros, o tempo de chegada para atender a ocorrência foi de quatro minutos, mas para os moradores, eles demoraram a agir. O Corpo de Bombeiros chegou cedo, mas ficaram lá por cima rodando, não sabiam por onde descer. Não fossem os moradores tomarem atitude lá, pegar a mangueira, entendeu? E descer, senão, dessa hora estava tudo queimado aqui ainda. Agentes da Defesa Civil estiveram no local na manhã de hoje. Eles limparam a área e cadastraram os moradores desabrigados. Teve muita estrutura que ficaram em pé. Para que não venha acontecer de cair, atingir pessoas, atingir as outras casas, a gente está fazendo essa demolição. E aí, quando nós terminarmos aqui esse serviço, a gente vai estar subindo com essas famílias para fazer o cadastro socioeconômico de cada uma delas. Algumas das vítimas do incêndio estão abrigadas nesta igreja que fica nas proximidades da área atingida pelas chamas. Aqui, eles recebem auxílios como doação de roupas e alimentação. É o caso dessa família, que perdeu tudo e não tem para onde ir. Aqui, eles estão dando total assistência para nós. Nós já recebemos algumas doações aqui dos pessoais que estão trazendo doação para nós de roupa, porque nós não tivemos nem roupa também, que foi queimada também no incêndio. E a assistência da igreja está sendo muito fundamental para cada família aqui. A ação é realizada por voluntários da Igreja São Pedro, em parceria com a Secretaria de Assistência Social. Nossas equipes estão a postas desde ontem, quando a Defesa Civil veio aqui, fez o levantamento. Hoje, a Semarge compareceu com a Defesa Civil. Nos próximos dias, as oito famílias prejudicadas devem ser incluídas no auxílio aluguel e no programa habitacional da Prefeitura. 200 presos foram indiciados pelo massacre, que deixou 56 mortos no compagem no início do ano. O inquérito elaborado por seis delegados deve ser encerrado até o fim do mês. Os envolvidos nas mortes vão ser ouvidos individualmente e todos os suspeitos vão responder por vilipêndio de cadáver. Porque os presos filmaram e divulgaram as imagens dos corpos e os assassinatos foram marcados por crueldade, com dezenas de mutilações. Em Parintins, um homem foi preso suspeito de pedofilia. A vítima é um menino de 11 anos. A prisão de Antônio Barros, de 45 anos, aconteceu no princípio da noite de ontem, depois que os pais de um garoto de 11 anos descobriram no celular da criança mensagens enviadas pelo acusado com conteúdo pornográfico. Depois que a polícia teve acesso às mensagens encaminhadas pelo acusado à criança, foi montado uma estratégia. O pai do menor se fez passar pelo mesmo e marcou um encontro com o senhor Antônio Barros. Chegamos no local onde nós marcamos, ele estava lá, compareceu lá para pegar a criança, infelizmente foi surpreendido pela polícia. Ele não reagiu e foi conduzido para a carceragem da terceira DIP. Segundo a polícia, este é o primeiro caso de pedofilia de 2017. Dois homens ainda não identificados foram perseguidos e assassinados logo depois de assaltarem uma loja de motocicletas na avenida Max Teixeira, Cidade Nova, na zona norte da capital. Os suspeitos renderam um motorista do Uber que transportava uma passageira. O caso vai ser investigado e a polícia ainda busca o autor dos disparos. E ainda nessa edição, onda de roubos em igrejas católicas preocupa a Arquidiocese de Manaus. Nós voltamos já já. Música Música